Salve pessoal, aqui é o Ferres, sejam bem-vindos aí ao canal mais uma vez, espero que vocês estejam escapando e hoje vai ser um vídeo que eu tô gravando aqui do carro, não tenho tempo nem pra ir pra estúdio, nada, ou ficar lá em casa principalmente, né mano? Eu já saí cedo, mas hoje a gente vai fazer um vídeo que pode ser aqui o vídeo mais esperançoso ou dependendo do ponto de vista de vocês aí, o mais triste do canal mas é sobre uma pessoa específica e sobre o projeto lá que eu tenho no Capão, certo? Interferência, o projeto Interferência e sobre o Rogério Puerta, que é um escritor que me procurou há algum tempo e que faleceu ontem, né? Infelizmente ele chegou a falecer ontem e eu queria falar um pouquinho disso, mano, tá ligado? Espero que esse vídeo seja útil pra vocês também e que seja um alento pras pessoas que conheceram o Rogério Puerta também um escritor que, mano, fez contos antifascistas fez vários livros de crônicas também, tá ligado? Tava sempre nos eventos, né mano? Sempre ali nos eventos, principalmente que tinha a ver com a ideologia dele, tá ligado? E é um cara que me procurou há algum tempo, pessoal na verdade já há mais de um ano e meio ele me procurou ele é inscrito aqui do canal, então ele viu os vídeos e tal e ele me procurou e falou Fézio, mano, eu queria participar aí da Ser o Povo, das coisas que você faz e tal e aí eu falei, beleza, mano, cola aí, quando você tiver os eventos na loja e tal então ele primeiro foi lá na Onda Sua, que é a loja do Capão depois ele foi em alguns outros eventos meus e tal alguns sarais e tal, algumas coisas assim e, mano, ele pediu tipo assim um momento ele falou, mano, me encaminha aí pra um bagulho, mano eu queria relançar um livro meu, eu queria, sabe ele tava querendo assim, agitar alguma coisa dele e aí eu falei, mano, na verdade eu vou te levar num lugar ali e aí eu levei ele no Interferência que ele já tinha ouvido falar aqui nos vídeos, né, mano e ele falou, pô, mano, eu conheço dois apoiadores aí do Interferência que tão na Povo e tal eu falei, pô, da hora, mano, então você vem aqui, você representa eles, né manda umas fotos e ele veio pro Interferência e ficou lá um dia todo aí eu falei, mano, acho que aqui é seu lugar, velho tá ligado? ao invés de você andar comigo fazendo uma palestra ao invés de você participar do podcast eu acho que aqui é seu lugar, eu senti que ali era o lugar dele, tá ligado, rapa? porque tem coisa que é assim, né, mano? e ele falou, mano, eu gostaria aqui também, mano eu posso me cadastrar aqui como voluntário? aí eu falei, cara, a gente não tá aceitando muito voluntário porque voluntário, tá ligado? vem, faz um pouquinho, sai fora, as crianças pegam amor mas no seu caso, eu acho que você vai ficar, mano então, demorou, fica aí de voluntário e ele, mano, entrou como voluntário ele dava aula de bateria em outros lugares e ele trouxe uma bateria dele, assim, que eram três peças, tá ligado? bem improvisadas, mas que dava pra dar aula e ele começou a dar aula com aquela bateria as crianças começaram a se aproximar dele e ele virou o tio Rogério, mano, tá ligado? ele parou de ser o Rogério Poeta, escritor, pensador e virou o tio Rogério ali, a gente começou a perceber que ele tava um pouco debilitado eu acho que principalmente por causa da diabetes, né? e ele tava comendo sempre a gente fazia um feijoada, ele comia só o caldinho a gente fazia um feijão com arroz e carne ele comia só o caldinho do feijão e a gente já foi sabendo, né, pessoal? porque, pra ser bem sincero com vocês, mano eu já tinha um outro projeto social antes com outros caras aqui na Quebrada então, assim, de projeto social eu já tenho uns 22 anos, tá ligado? fora frequentar outros projetos que eu frequentei desde criança abandonada até criança em situação que os pais eram usuários de droga e tal, e até clínica, né? de dependentes químicos também eu frequentei muitos outros projetos então, a gente tem a experiência, assim, de saber que também tá ligado? a pessoa tá num processo, né, mano? e tem gente que procura a gente não é o caso do Rogério Puerta mas tem gente que procura a gente quase no finalzinho da vida, tá ligado? pra ser sincero pra vocês esse é um lado triste do projeto social mas é um lado bonito também por isso que eu falei que esse vídeo aqui pode ser triste ou pode ser esperançoso porque você terminar seus dias de forma abraçado pelas crianças de forma a contribuir também com uma ONG dentro da quebrada, sabe? com projeto social é também uma forma de você terminar uma vida bonita, eu acho, tá ligado? eu acho, mano eu acho bonito eu não acho, assim você terminar sendo útil pras pessoas e o carinho que você recebe de volta é muito grande aqui então, assim, o tio Rogério, né? o Rogério Puerta ele começou a virar uma figura dentro da ONG e as aulas de bateria começaram a acontecer e a turma crescer e aí a gente ganhou uma bateria, né, mano? de uma fã do Galãs Feios que o pessoal do Galãs Feios aí procurou a gente e falou eu tenho uma bateria pra doar eu vi que sua bateria aí tá bem velhinha e ela doou a bateria completa aí, mano, pegou fogo, mano e nós fizemos o lançamento dos alunos, né? a graduação dos alunos da bateria e teve todo mundo tocando o tio Rogério também tocou e tal e no final a gente fez um kit lá pra ele de camiseta, caneca, né, mano? os outros educadores foram super carinhosos fizeram um crachá pra ele como professor de bateria e cara, eu vi aquele cara assim que, mano, era um cara que era igual eu assim, tá ligado? não tinha fé nessas religiões aí babaca não tinha fé nesse Deus que eles inventaram eu vi o cara emocionado, mano e chorando, tá ligado? e falei caralho, velho por que você não? ele não, mano é muito bonito isso aqui, cara é uma camiseta minha com meu nome educador Rogério sabe? e coisa simples, pessoal um cartãozinho com o nome do cara a camiseta, o crachá e vários momentos eu pude passar com ele ali eu sentava na cadeira em frente à mesa com ele pra comer já vinha debate, mano de antirreligião debate de sistema tá ligado? do mercado literário então, porra eu acabei ganhando, tá ligado? um amigo assim também e a ONG toda também, né, mano? infelizmente ele ficou doentinho teve que fazer uma cirurgia de última hora e ali ele não conseguiu se recuperar mais, né? a gente via que ele tava fraquinho e eu não quero fazer esse vídeo ser um vídeo triste de forma nenhuma porque não é um vídeo triste não é um vídeo pra pra ninguém ter pena de ninguém, nada é exatamente o contrário é pra exaltar a vida de um homem que terminou a sua vida de forma muito bonita tá ligado? de forma até muito mais religiosa que muita gente que se apega a palavras, né? que ficam falando palavras aí de bondade que acham que a religião tem a ver com bondade e tal não, mano tá ligado? o cara terminou a vida de forma digna aqui e... esse vídeo não poderia terminar de outra forma a não ser o que ele virou porque ele já tava internado há algum tempo aqui no hospital perto aqui da Quebrada no... no hospital aqui da... de cima aqui antes do Aracati e cara ele já tava internado e as crianças falou assim passou por mim no corredor e falou uma pra outra assim ah tô com saudade do tio Rogério o tio da bateria né? então você vê, né cara que o sentido de eternidade ele muda muito assim, né? é... e o tio Rogério ficou eterno, mano tá eterno na ONG ontem tinha o feijãozinho pra ele separado ele não pôde comer, né? esse feijão mas as crianças tudo em volta ali tava... tava comendo e a ONG tá festejando a vida do tio Rogério tá bom? ele não pediu missa de sétimo dia ele não pediu pra ser velado ele já quis ser cremado direto e não quis esse chororô todo que não era o feitio dele beleza? então, tio Rogério e a todos que conheceram descanse em paz a todos que conheceram você passaram por momentos impressionantes da sua inteligência da sua humanidade e de pouco discurso e mais ação o tio Rogério fez periferia na prática de verdade fez a bondade na prática de verdade e terminou de forma linda também abraçado por um monte de gente um monte de criança que sente saudade dele inclusive eu também essa criança aqui de 47 anos tá bom? pessoal, um beijo pra vocês mandem seus comentários aí e tamo junto tá bom? tá bom? tá bom?